O que queres saber se eu te amo a minha? Procuro entender a minha paz ou entenda. Olha bem os meus olhos, quando eu falo contigo, e vejo outra coisa, eles dizem que eu não vivo. O olhar de quem ama é quem, porque o coração não tem, nunca mais eu serei feliz, enquanto que eu quiser. O que queres saber se eu te amo a minha? Procuro entender a minha paz ou entenda. Olha bem os meus olhos, quando eu falo contigo, e vejo outra coisa, eles dizem que eu não vivo. O olhar de quem ama é quem, porque o coração não tem, nunca mais eu serei feliz, enquanto que eu quiser. O olhar de quem ama é quem, porque o coração não tem, nunca mais eu serei feliz, enquanto que eu falo contigo, e vejo outra coisa, eles dizem que eu não vivo. O olhar de quem ama é quem, porque o coração não tem, nunca mais eu serei feliz, enquanto que para você. Ô